Quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby Era só jantzão Quando tu dizias que eu seria sempre a minha bebe Era só jantzão Tu dizias que eu amo, as tuas adoras, baby Era só jantzão Quando tu dizias pra me atirar tua mão, irmão E o que eu faço, meu? E se não é o seu carinho E o que eu faço, meu? E se não é o seu carinho E o que eu faço, meu? E se não é o seu carinho E o que eu faço, meu? E se não é o seu carinho Não diz por que, pelo amor de Deus Sabe que eu amo até teu coração Eu não mereço Eu não mereço Foi muito bem, eu camarada, eu tenho amor Eu não mereço, eu não mereço Eu não mereço Oh, 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 oh Juro, não mereço, baby Não mereço Eu juro, não entendo, baby Parece coisa, todo mundo, suí, creio E se for, eu quebro essa feliz E se não é o meu amor E se não é o seu carinho Oh, 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 oh Eu não mereço, eu não mereço E se não é o seu carinho E se não é o seu carinho E o que eu faço, meu? E se não é o seu carinho E se não é o seu carinho Foi o topinho, o acabará de me amar Deve ser essa barra, ninguém não sai já Porque eu não mereço, não mereço, não mereço Eu sou uma nave espacial, jamais informado Cristal da sua vida, meto todas as caras que vi Sou deste jardão, lá que sai calada Nesse honesto análogo, muito menos saga De tamanho que eu perdi, é que tu tens Nada perto de um pedro, mas me faz com os pés Mãe, não bateria, nada a fazeria Não somos museu, que vim de lei, vou tirar do pei Jantejo, ei, pelo amor do Deus Sabe, se eu andava dentro do coração Eu não mereço, eu não mereço Foi o topinho, campanato da minha Deve ser essa barra, ninguém não sai já Eu não mereço, eu não mereço 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 Eu não mereço, eu não mereço